Vamos começar com... Eu quero fazer uma linha histórica com algumas coisas que a gente já teve aqui no podcast, com a participação do Filtrin, do Enio. Vamos para o ponto... Quando foi que o casamento, como um todo, começou a ter algum problema de, enfim, passar por alguma crise e vocês não se entenderem mais? Na sua visão, quando isso aconteceu? Não, não, não. Vamos aos fatos. Em 2018, nós já demos aí uma repartida no lar. A Ana foi para um lado e eu fui para o outro. Isso nunca foi dito, eu deixei essa informação. Vocês moravam em casas separadas? Então, essa informação eu não disse para ninguém até hoje. O casamento ia, apresentou alguns problemas e no ano de 2018, então, nós fomos morar... Na verdade, é a primeira vez nós fomos morar em lares separados em 2015. Nós moramos alguns meses separados. Nossa, lá vai, né? É... Não disse isso a ninguém. Então, vamos lá, 2015. Eu fui para o apartamento, a Ana ficou no apartamento da Rua Monte Alegre. Aí o tempo passou, nós reatamos, tudo bem, tudo certo. Teve aquele fatídico episódio de BH, da tentativa de homicídio, né? Não vamos voltar nele. E em 2018, voltamos à Baia de novo para morarmos em lares separados. Moramos por alguns meses novamente separados, mas mantendo uma super boa... Tanto em 2015, tanto em 2018, absolutamente cordial, bacana, com comunicação, com tráfego de vinda, com convivência junto, tudo certo. Final de semana, a gente ia para Itu junto, estava tudo certo. Mas, no meio da semana, se obedecia um lá e um cá. E foi até positivo. Aí, em 2019, nós voltamos de novo, debaixo do mesmo lar, 24 por 7. E, um pouco após eu sair do problema do câncer, estamos tratando do exercício de 2021, aí começou a ficar um pouco mais severo e profundo as discussões. Você consegue falar o motivo do primeiro... Júlio, uma discussão é assim. Uma discussão é assim. Qual é a leitura que eu dou aos 52 anos a uma discussão? Certo. Uma discussão, ela pode ser uma discussão rápida, onde ela acaba com um beijo, um abraço, um vem cá, eu te amo. E acabou a discussão. Ok? Mas houve a discussão. Tem aquela discussão que, pô, cada um vai para um lado depois de, sei lá, uma, duas horas, ou no dia seguinte já está junto. Né? Ou tua esposa está de costas, você vem, você dá aquele agarrão nela, dá um beijão nela e fala, vamos ficar bem, vamos ficar legal. Tem aquela discussão que fica uns dias sem falar. E tem aquela que saiu bate-boca. E parte já para a ofensa pessoal. Trata-se do tema na discussão. Mas durante a discussão é feito incertes de ofensas pessoais e desmerecimento de ordem pessoal e ataques bastante severos. Então, essa é a discussão que ela começou a acontecer a partir de 2021. Entendi. Antes era uma outra natureza. Você entendeu a diferença? Óbvio, você é super inteligente. Você entendeu? Era uma outra questão. Não, ela era uma... Acontecia e morria. Passava um dia, estava tudo bem. Ia jantar, dava beijo, fazia amor, estava tudo certo. Não. Depois de 2021, as discussões foram se tornando, além de frequentes, o tom subia, as ofensas, principalmente por parte da Ana sobre mim, eram mais graves, o desmerecimento da minha imagem como homem. Isso eu sofri demais. Então, também acho que a gente vai dar certo. Não. Se eu sofri demais. Não.